J's do Martim Bula-ra, bula-ra, bora-ba-bo-bora, bora, 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 meu amor Deixa ela brotar, deixa ela brotar com força que nóis dá tiro de AK E o resto é que se exploda, ela é engraçadinha Safadinha, capa é peca toda molhadinha Lá em casa virou boneca e dá uma sentadinha Ela quer fumar um fininho da minha erva daninha Hum, 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 eu sou na minha goque meu amor Dois minutinhos que nóis deita eu já fico impressionado Novinho é tudo melado, deixa o pau babado, deixa o pau babado babado Dá sarrada com a buceta que o tourobo tá chegado Dá sarrada no DJ que o tourobo tá chegado Vai dá sarrada, vai dá sarrada, vai dá sarrada na tropa que o menor fica chegado Com o corto colando dentro da condicionada Um, garrafa de uísque espalhada pra todo lado Um, garrafa de uísque espalhada pra todo lado Um, com o corpo colando dentro da condicionada Um, garrafa de uísque espalhada pra todo lado Barrafa de whisky espalhada pra todo lado Bota na choc, bota na choc, bota na choc J.S. Bota na choc, bota na choc Bota na choc Bota na choc Bota, bota na choc 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 Mas ela quer o desenvolvido Ela quer da babantino Ela quer o silco certo Ela quer o silco seco Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Planecer um assalto perco Planecer um assalto fado Mais valioso que ouro Mais valioso que nota Nossa tropa É o seu concerto de chota Nossa tropa É o seu concerto de chota Nossa tropa É o seu concerto de chota Cê tá forte Firme, desce mostrando que é o crime Encaixa essa buceta E braçada de racista Bota na choc Bota na choc Meu amor Deixa ela brotar Deixa ela brotar Deixa ela brotar com força Que nós dá tiro de AK E o resto é que se exploda Ela é engraçadinha Safadinha Pra pepeca toda molhadinha Lá em casa virou boneca E dá uma sentadinha Ela quer fumar um fininho Da minha ervada ninha Ouçou na minha croque Meu amor Dois minutinhos que nós deita Eu já fico impressionado Novinha tudo melado Deixa o pau babado Deixa o pau babado babado Dá sarrada com a buceta Que o tourobo tá chegado Dá sarrada no DJ Que o tourobo tá chegado Vai dá sarrada Vai dá sarrada Vai dá sarrada Na tropa que os menor Fiu prexigado Com o corpo colando Dentro da ar-condicionado Garrafa de uísque espalhada Pra tudo lado Garrafa de uísque espalhada Pra tudo lado Com o corpo colando Dentro da ar-condicionado Garrafa de uísque espalhada Pra tudo lado Garrafa de uísque espalhada Pra tudo lado Bota na choca Bota na choca Ya parece que... Bota na chota Bota na… Bota na… Bota na… Bota na… Bota na… Bota na… Bota na chota, bota, bota na buceta sim Bota na chota, bota, bota na buceta sim Pois ela quer o desenvolvendo, ela quer dar babantino Ela quer o 5x7, ela quer o 5x7 Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Planisar um assalto preto, planisar um assalto forte Mais valioso que orou, mais valioso que nota a nossa tropa É o 5x7 de chota, 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 chota, balão e whisky É o crime com a putaria, é a putaria com o crime Babita tá com o DJ, rapaz, marquinha de biquíni Cê tá forte, firme, desce mostrando que é o crime Recaixa essa buceta, e braçada de racista Cê tá forte, firme, desce mostrando que é o crime Recaixa essa buceta, e braçada de racista